Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, senão vai ficar tudo ótimo agora Porque eu venho trazer uma receita deliciosa, saborosa e super baratinha de fazer E a receita de hoje será... Salpicão de presunto Vocês sabem que eu adoro receitas rápidas, né? E essa é uma delas Eu fiz em um dia de pressa e deu super certo E aí quando dá certo a gente vem compartilhar aqui, né gente? É claro que vocês podem ingrimentar com os ingredientes que vocês tiverem em casa Como cheiro verde, passas, azeitona, queijo E o que mais vocês gostarem e tiverem em casa Então, se você quer aprender essa receita pra dar um up nos seus pratos É só continuar assistindo o vídeo Música 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 E aí gente, gostaram da receita? Pode falar, super fácil Pode falar pra mim, pode escrever aqui nos comentários que você adorou Muito fácil, né? Gente, se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei pra mim Se inscrever no canal pra estar conferindo mais vídeos como esse Ativem aquele sininho das notificações Assim vocês ficam sabendo quando eu posto novos vídeos Beijinhos e até o próximo vídeo Tchau Joga na tela de toque, sou eu mesma Joga na tela de toque, sou eu mesma Ah, foi mal aí, já acabou a abertura, né? Música